Ei, 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 ei Está calda, surfaram, caro joa, mam puka vovado Clavem, schmaler, caro peda, ja po grado Sa chega, aça, reza, danze, manda autograf Poferiram su montão, já sou kudrateta Untuk em tron, fili e f6, bubbi, guimam, se corps bar Sazam, se vi te se griji, moro, chovo em camenha Se nas me encerra, já sou urvantada Já sim a reque, brito eden, regetar Eu sou fia e bifata, sacam fia e bifati Um leco e lento, um malo tragem copilhati Comana postrgima, Helena e Lila Com cornele, Nesgarve e Cigarolina Pola Belgrate, moj, brate mili Imame dobra rova, zajedno so kili Opa sem porra, bom, brate, jacum van, doma, boli, cura